Bom dia a todos, queria agradecer o Shazam, o Zé Roberto pelo convite de estar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a contribuição do Júlio na FCM, no Ensino da Medicina. Bom, meu encontro com o Júlio, ele aconteceu em 2002, quando eu ingressei na UERJ, através de concurso, fui designada logo a trabalhar no PAP. E eu confesso que quando eu vi o Júlio pela primeira vez, quando eu o encontrei, eu fiquei um pouco preocupada, porque ele já estava num momento mais debilitado de saúde. Então a minha preocupação se deu muito em função do que seria possível realizar ali, no programa de apoio psicopesagógico ao estudante, já que o seu fundador, o Júlio, estava aparentando uma certa fragilidade. O que seria possível fazer? Como desenvolver um trabalho? O PAP, ele foi implantado pelo Júlio, em 1993, na gestão do professor Edir Bezunçã e do professor José Augusto Quadra, que está aí atrás. O Júlio fez um projeto de atendimento aos alunos, baseado na experiência que estava sendo desenvolvida na UFRJ, por um setor chamado PAP, por um setor chamado POP, lá. Esse serviço acabou se absorvendo na UFRJ, mas ele trouxe a ideia do PAP para cá, para a UERJ, que foi muito bem aceita na época, segundo o professor Quadra, o gabinete da direção era muito acessível aos alunos, que viam constantemente demandar algumas soluções a inúmeras queixas da formação. Então o projeto de atendimento ao aluno foi muito bem-vindo na época, porque os alunos poderiam, então, de alguma forma, ter um endereçamento dessas suas questões a um profissional qualificado. Quando eu, então, entro no PAP em 2002, já havia um trabalho constituído, e eu entro num momento em que as diretrizes curriculares de 2001 acabavam de ser lançadas, onde se preconizava ali naquele documento uma série de diretrizes para a mudança do perfil do egresso, mudança do perfil médico. A partir das diretrizes de 2001, passou-se a se preconizar o ensino generalista, em que a complexidade das situações pudesse ser abordada também na prática clínica. Enfim, uma série de recomendações que propunham mudanças na educação médica. E o projeto de tutoria foi uma proposta do Júlio, muito em afinidade com o que estava sendo proposto pelos diretrizes curriculares, e um projeto que ele se inspirou também numa experiência que havia iniciado na USP de São Paulo. Então, ele convidou a professora, que na época era a coordenadora do projeto lá, para vir aqui na UERJ fazer uma palestra sobre tutoria. E durante o ano de 2002, então, a tutoria se construiu de uma maneira experimental, com participação de quatro professores e um número de aproximadamente 25 alunos. A partir disso se fez, então, um projeto, foi apresentado à direção e o projeto de tutoria foi implantado. Eu queria ler algumas coisas do projeto, porque eu acho que ele define bastante qual é a concepção de Júlio sobre a formação. Acima de tudo, Júlio defendia o processo de ensino-aprendizagem como um processo dinâmico, que inclui criatividade, iniciativa e perspectiva de transformação. A exemplo da relação médico-paciente, já muito trabalhada na disciplina da psicologia médica, na qual ele era professor articular, Júlio enfatizava a importância da dupla professor-aluno no relacionamento pautado, na troca e na horizontalidade, que proporcionasse ao professor renovar o seu conhecimento e ao aluno, com seu vir a ser, forjar, abre aspas, um saber encarnado de uma pedagogia que instrui à medida que se forma. Então, nessa perspectiva de relacionamento professor-aluno, a possibilidade de desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes propositivas, ao invés de um aprendizado centrado na figura do professor, rompendo com um ensino cartorial e burocrático. A doutoria, então, era proposta como um processo acadêmico baseado na dinâmica das relações e na importância da relação professor-aluno. Era um projeto bastante simples que consistia na reunião de um grupo de alunos com um professor-tutor, que tinha o objetivo de acompanhar o percurso acadêmico dos seus tutorandos. Engloba, segundo o texto, a orientação e a discussão, não apenas de questões relacionadas ao ensino-aprendizagem, rendimento escolar e da profissão em si, mas também outros, tais como reflexão sobre os relacionamentos estabelecidos pelo aluno em seu cotidiano, junto aos professores, colegas, pacientes e comunidade assistida. Quer dizer, o Júlio, ele tinha uma preocupação muito grande com a dinâmica das relações. E acreditava que a criação de espaços de convivência era uma alternativa às inúmeras adversidades que os alunos enfrentavam nesse relacionamento. Então, ele escreve, a prática médica, alvo da formação desses alunos, é perpassada continuamente por problemas de relacionamento. A função que propomos para esse tutor é basicamente um estar reflexivo, permitindo ao aluno aprender a se ouvir e posicionar em base de dados reais, contribuindo para o reforço de sua autoestima e construção da sua identidade médica. Então, a proposta era esse partilhar, partilhar as ansiedades que atravessam a formação médica, compartilhar entre os pais todas as angústias relativas a esse caminho, a esse percurso, e o papel do professor que se deslocaria, na verdade, de um lugar de mestre absoluto, transmissor do saber, para um outro lugar que seria um lugar de troca, de fala. Esse trabalho da doutoria ocasionou, depois, a construção do livro, e a identidade médica, justamente. Foi um livro trabalhado muito em cima da questão da formação do aluno. Enfim, o que eu acho que é mais significativo nessa minha fala, que eu gostaria de ressaltar, foram as inúmeras contribuições que o Júlio trouxe à prática médica, mas principalmente aos médicos. Aos médicos. Ele teve um valor que eu considero inestimável. ensinou-os a não ter receio de escutar os pacientes, a investigar a sua história. Incentivou a inclusão da subjetividade em todos os níveis do cuidado e no âmbito da formação médica, implantando PAP e todas as suas possibilidades de desenvolvimento. Conjugou medicina e psicanálise com o ninguém. Eu acho que a gente aqui hoje falou muito do Júlio médico, do Júlio psicanalista, mas ele conseguiu de uma forma muito singular essa articulação e produziu muito em cima disso. Então, ele foi único nesse sentido. Homenagear Júlio é valorizar a importância do vínculo, da escuta, da reflexão que a prática dialógica propicia. é acreditar no poder da palavra como expressão da subjetividade. Honrar o Júlio de meu filho ao sustentar que através da palavra é possível desfazer sintomas e solucionar impasses. por fim, já finalizando, gostaria de ler para vocês a carinhosa dedicatória que ele me fez ao me presentear em 2003 com seu livro Vivendo num País de Falsos Céus. Ele escreveu, Sandra, é uma alegria e um orgulho trabalhar contigo. Nossa dupla vai produzir coisas incríveis. Júlio era um visionário, um homem à frente do seu tempo, sem dúvida. Um homem principalmente marcado pelo desejo, sempre em movimento, desejoso por realizações, por santo vida. E o que eu gostaria de dizer para ele hoje é que eu tenho muito orgulho, muito orgulho de ter tido a oportunidade de estar com ele. E que essa dupla que ele diz, que ele gostaria de haver, eu levo ele comigo, levo Júlio comigo, peço a ele força, persistência que ele teve, e foi um exemplo disso para todos nós, da grande compatibilidade que ele teve, como isso aqui ressaltaram, e que essa força e essa persistência dele, me ajude e ajude a todos aqui a continuar realizando coisas, talvez coisas incríveis até, como ele imaginou. obrigada até tudo. Obrigada, 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 Bem, tem a homenagem, essa homenagem ao Júlio, eu queria fazer uma menção aqui ao Lili Lopes, pelo seu entusiasmo, um temorismo, que vamos dizer, um dos grandes responsáveis pela homenagem aqui, escolheu a Oeste, podia escolher outros lugares, escolheu a Oeste, para fazer aqui, essa homenagem, a gente tem que aproveitar esse momento, porque aqui foi, vamos dizer, os últimos 40 anos de Lili, do Zúlio de Melo, foi a nossa casa que ele abraçou com muito carinho e muita emoção. eu queria fazer um rápido, temos pouco tempo, já o adiantado agora, mas eu queria fazer um passeio rápido por essa trajetória aqui e escolhi esse tripé que fundamenta tanto a vida universitária, que é o ensino na assistência e a pesquisa, dentro desses enfatos, porque não há o político também, dentro desse empreendedor Júlio de Melo, nessa área aqui. Mas eu queria fazer essa fotografia que está aí desde o início, queria fazer uma menção que ali eu não estou de jaleto, mas estou com o meu outro conforto, um avental de churrasqueiro e na casa de Nogueira, de Santa Fortes, num belo dia que passamos juntos, está ali o jovem Luiz Fernando, que naquela época já tinha precocemente caro um pouco, mas enfim, os agradáveis momentos que nós tivemos também fora, fora do ambiente, acadêmico, fora do ambiente, universitário, na casa dele, sem dúvida, que a gente também teve o privilégio de passar o evento lá do atleta. A questão do ensino, o Júlio nós viemos para cá, eu acompanho o Júlio, desde o nosso ano de 1974, até os últimos dias dele aqui. O Júlio implementou, só queria grifar alguns pontos, o Júlio implementou aqui o ensino em grupo, que já era um avanço do ponto de vista pedagógico. Ele não gostava de aulas, apesar de dar brilhantes aulas expositivas, mas ele falou assim, o ensino de psicologia médica tem que ser realizado em pequenos grupos, e para isso nos organizamos, e não é uma organização qualquer não. Nós, eu lembro, Antônio Escobar, e João Bosco, do Calávia, e junto com o Bernardo e o Luiz Fernando, nós aqui nos reunimos todos os sábados pela manhã, e sempre, sempre com supervisão, sobre os grupos de ensino. Nós tivemos uma formação como professor pedagógico por conta das supervisões, quer dizer, cada grupo que a gente tinha com os alunos do terceiro ano eram supervisionados, eram debatidos o que tinha acontecido em cada grupo, o que tinha acontecido naquele ano. Então, foi um aprendizado que atraiu pessoas. Avelino, você que está aqui presente, lembra, na Escola Paulista de Medicina, Luiz Antônio Logueira Martins e um outro colega que eu não me lembro o nome, viam de São Paulo, dois professores da Escola Paulista de Medicina, viam aos sábados ali, alguns sábados nos reunimos, para eles absorver um pouco do nosso, dessa maneira que o Júlio implementava o ensino. e foi aqui também que surgiram ideias que depois proliferaram lá com também esse apoio ao aluno. Eu me lembro muito bem, de mim, eu falo para isso, eu sou um torcedor de ver aqui, Liza, nos dar essa presença tão significativa, que histórica, que eu gostaria, inclusive, o Otelo e o Eugênio, não estão aqui mais presentes, que você pudesse depois dar uma palavrinha que eu não vou... Sobre a militância do Júlio na Associação Brasileira de Medicina Psicosomática aqui, desbravado no Brasil, viajava, pegava o pala dele, saia encarando estradas ali, numa dessas, de fato, também houve um acidente gravemente, foi uma dessas viagens que ele fez para poder divulgar o trabalho do psicosomático no interior do Estado, no Brasil aflato. E queria, enfim, começar a salientar esse aspecto, o ensino em grupo, que é uma coisa hoje também, trazendo a pessoa didaticamente, mostrando que o aluno tem o que ensinar também dentro da sua trajetória, isso o Júlio já nos colocava essa semente plantada bem no início do nosso... E não só isso, como também abrangendo de forma muito rica nos diferentes contextos do ambiente médico, sempre privilegiando que se pudessem vir, pessoas que trabalhavam no CTI, pessoas, eu me lembro uma enfermeira aqui que era uma pessoa abnegada, não sei se você vai lembrar, na nefrologia, ele sempre fazia, nós fazíamos, o que era exceção na nossa trajetória de ensino aqui, que era o ensino dado em grupos, eram painéis, ele trazia pessoas, sempre convidando pessoas, já coclígia, mantendo aqui, essa enfermeira, prata da casa, e de fora, que vinha muito pelo carisma do Júlio, o Júlio, eu não sei se não era de ver esse chefe do CTI. Sim, sempre estava presente nos painéis, e todo ano havia esses painéis que encantavam os alunos, que eram profissionais que vinham de diferentes lugares do Rio de Janeiro com sua experiência e trazer aqui uma outra, sua contribuição, uma outra coisa que também, olhando para o quadro e olhando para o nosso grande amigo Chico, é que ele conseguiu fazer com que o pessoal da simbiologia, os professores da propriedade física médica, participassem dos grupos de psicologia médica. Isso não foi possível durante muitos anos, mas eu e o Chico, por exemplo, fizemos uma dupla durante o ano inteiro que, olha, trazer, aproximar a clínica médica para mostrar que psicologia médica, que naquela época era visto como uma coisa meio diletante, assim, meio fora, para que medicina, para que esse trabalho de psicologia médica? Hoje não, hoje a gente tem já a compreensão, mas naquela época havia uma resistência muito grande e conseguiu a aproximação desses professores, o quadro e outros tantos que participaram o ano inteiro, junto nos grupos, me lembro até que o nosso diretor de medicina naquela época, como era o outro, o problema de nome, o negócio que acontece maravilhamente conosco, O nosso professor, aqui diretor, também participava, uma mulher, ticlada, ele mesmo, exatamente, isso é tão chazão, isso é tão chazão, mas uma outra coisa que o Júlio, vamos dizer assim, que seria uma característica do Júlio, é que ele corredava aos alunos, ele dava voz aos alunos, incluía, incluído, ele era muito do bem, queria que os alunos falassem, ele dava poder mesmo ao qual aluno de falar, isso a gente já teve desde o lado de São Francisco, me lembro que, eu escrevi um trabalho junto com outras pessoas, psicoterapia sobre supervisão, eram alunos de medicina fazendo psicoterapia sobre supervisão, ele encorajou a gente para publicar, não só isso, mas apresentar em congresso, etc, me lembro que ele trazia o aluno para perto, e aqui ele não fez diferente, todo ano nós tínhamos a apresentação de um trabalho feito em grupo, pelos alunos, e que muitos deles inclusive foram publicados, ele conseguia publicação para trabalhar os trabalhos de conclusão do curso de psicologia médica dos alunos, isso era um incentivo para o aluno que participava de congresso, realmente era uma parte importante da formação médica, e nós com os alunos dele também recebemos, você mesmo mostrou aquele trabalho, que era um trabalho, inclusive depois eu estive vendo aquele trabalho foi a artrite hematóide em aspectos psicosomáticos, a artrite hematóide juvenil, que a artrite hematóide juvenil, uma doença rara, lembrou quando você falou isso, e que ela só se desencadeava, e nesse trabalho a gente mostrou, ele mostrou através da gente isso, só se desencadeava por conta de relações com a mãe da criança, que era do tipo duplo vínculo, que se falava naquela época, relações muito complicadas, muito comprometidas, e que isso facilitaria a precocidade do desencadeamento da artrite hematóide. Isso depois foi que falaram a mesma coisa em relação ao diabetes, que o diabetes também tinha um desencadeamento precoce devido a essa situação familiar muito comprometida. Isso, enfim, muitos exemplos a gente poderia trazer aqui, mas eu vou me apressar que eu estou controlando o tempo aí também. O trabalho em equipe, já foi falado aqui ao outro, e o Júlio agregava pessoas de uma tal maneira que logo, logo, para cá vieram pessoas que queriam se voluntariar para aqui passar algum tempo junto. E foi assim que muitos de colegas nossos vieram, passaram tempos trabalhando junto e isso fez que psicólogos que ele chamava, psicólogos que vinham trabalhar também e com isso criou-se o curso de extensão aqui, que inicialmente foi credenciado dessa forma e depois passou a um curso de especialização em psicologia médica que foi em 94 que nós conseguimos dirigir isso, quer dizer, nós aqui na disciplina conseguimos avançar também com um trabalho acadêmico de importância pelo menos no arco-senso no desenvolvimento do estudo e da pesquisa. E nesse curso de especialização já foi mencionado aqui em anos, muitos são professores hoje que passavam pelo curso são professores hoje aqui da cadeira como também em outras faculdades do Rio de Janeiro. Sem dúvida uma das coisas que ele também mencionava muito e desenvolvia muito nesses cursos é desenvolver estratégias de integração de uma equipe de saúde. Isso é uma coisa muito difícil você trabalhar em equipe. E o Júlio também pensava muito nessa questão de como desenvolver estratégias de aproximação através da interconsulta de equina como desenvolver estratégias para poder aproximar e desenvolver trabalho em equipe que empresaram hoje. Então, eu acho que já está mais ou menos chegando na hora eu só queria apenas falar que queria talvez aproveitar o menino como ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina e Psicomática se pudesse falar alguma coisa sobre a importância desse trabalho que nas jornadas nos congressos que nós organizamos tanto pelo Brasil era a possibilidade dos alunos também apresentarem seus trabalhos e de que toda essa quantidade de pessoas produzindo trabalhos em hospitais tinham essa oportunidade e por último só falar do caráter dele esse político que era o paladino aí do desenvolvimento da psicosomática no Brasil ele também nos ajudou muito porque ele faz uma parte que o Shazam não temos muita vocação menos ainda do que o Shazam que é essa parte de política de se articular dentro das instituições e ele foi graças a isso que nós pudemos crescer aqui institucionalmente se transformarmos em uma disciplina e termos todo esse acolhimento que a UERJ deu e que a gente aqui fosse possibilitar o desenvolvimento e conseguir sala quantas aulas porque às vezes era difícil só de sair de sábado para segunda-feira o curso foi já uma pedrada que só conseguimos porque ele era insistente ele ia lá ele batia na porta e falava todo mundo que tinha que falar juro que você continua viva entre nós e assim não é continuar eu fiquei pensando muito o que falar a vida a trajetória já foi mais do que bem exposta a várias pessoas que me antecederam eu achei um pouco na linha do Zé que eu queria só ressaltar algumas coisas assim quais os flashes que me vêem a memória quando eu penso o juro o que isso foca a primeira coisa é assim todas as lembranças que eu tenho do juro ele é no meio de um monte de gente ele era extremamente gregário eu acho que isso se refere a essa coisa de interesse do grupo ele queria trazer as pessoas para o juro ele tinha uma capacidade de acolhimento imensa e de liderar por exemplo eu acho que essa é outra coisa também que é fundamental o tempo todo de liderança e que eu acho que se manifestou muito nessa coisa da BMP a BMP durante a gestão em que ele foi presidente eu não tenho estatística mas eu acho que é uma marca do picô de tamanho ele saiu criando o regional e tudo para a canta e era assim Rondônia ele pegava a violinha para Rondônia tinha uma disponibilidade eu acho que outra coisa também era quase que um missionário nesse sentido das ideias que ele estava militando a outra coisa que eu acho uma característica fundamental dele era essa essa abertura isso que o Zé estava falando agora eu sou um dos casos eu comecei a participar na psicologia médica como monitor na época eu não existia nem iniciação científica nada de ser fundamentado eu estava no quarto ano da faculdade e eu participava do grupo Bálin e era ouvido como qualquer outra pessoa não existia hierarquia do grupo Bálin que ele fazia e isso aliás é outra característica que eu acho muito interessante um valor fundamental para a ciência que é essa democratização primeiro que ninguém ninguém ali estava salvo de ser criticado e era às vezes uma honestidade brutal o que você colocava dentro do grupo Bálin mas ao mesmo tempo todo mundo era ouvido todo mundo tinha o seu lugar e eu acho que isso contribuiu muito para o desenvolvimento do trabalho não sei infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade depois mas que foi de uma presidência monumental acho que todo mundo teve a oportunidade de participar disso e eu acho que outra questão que é fundamental os valores que ele defendia eu acho que é uma questão ética a defesa dessa questão da relação médio-paciente é fundamentalmente a defesa do direito do paciente de ser bem atendido e esse era um compromisso que ele tinha me lembro da história do Péguilê quando ele fala que a medicina não é uma ciência mas é uma prática que está ligada à satisfação da restauração uma norma etc que essa ideia a medicina ela está ligada à ideia de terapêutica a terapêutica só existe porque a gente quer restaurar ou instaurar uma norma toda forma de terapêutica é um projeto ético e o Júlio vivia isso 24 horas por dia e que se manifestava também na política outra lembrança que eu tenho é a gente sair fazer boca de urna na primeira eleição que a gente teve para governador ainda durante a ditadura e ele ia eu e ele lá de pão feitinho na mão para distribuir quer dizer eu acho que se ele tivesse com energia ele estaria agora sábado lá para gritar ele não é eu queria agradecer a Virgínia pela lembrança disso eu tenho certeza que ele concordaria e dessa defesa também na universidade agora eu acho assim sobretudo o Júlio foi o mestre do M. Mangusco eu acho que essa coisa de liderar por exemplo é uma característica que foi profundamente marcante praticamente tudo que ele fez então ele estimulava a gente a escrever ele estimulava a gente a pesquisar ele estimulava a gente a atender bem os pacientes ele estimulava a gente a tratar bem os alunos ele estimulava a gente a ser enfim a última análise essa traça da humanidade que está presente em todos eu acho que ele tinha a capacidade de trazer isso o que não quer dizer que não tivesse os momentos de coronel também eu acho que até nisso era interessante porque ele tinha a capacidade de voltar atrás eu acho que ele nunca levava mesmo quando ele brigava a gente estava pauta a vida com algumas coisas e tinha venado a arrancar rabo mas ele era o primeiro para procurar a reaproximação e aí assim eu lamento muito que eu não tenha podido estar presente nessa última etapa da vida dele como eu gostaria em função eu caí no desvio depois de anos aqui na psicologia eu fui fazer carreira na cidadania em ensino social e a distância daqui para São Francisco Xavier é maior do que parece e a gente acaba sendo consumido pelas nossas tarefas e nem sempre dá o que não impediu quando ele comemorou 70 anos eu estive aqui e quando ele comemorou os 80 anos eu não pude estar presente eu estava fora do país mas eu mandei uma mensagem que o Ney leu e eu acho que o fim o legado maior dele talvez seja assim a gente está aqui eu acho que essa capacidade dele de agregar as pessoas permanece e eu devo ao Júlio ter conhecido pessoas notáveis ter feito amizades que vão durar pelo resto da vida e eu queria lembrar uma pessoa em particular que eu tenho certeza que estaria aqui que foi a Lisete uma colega nossa que o Zé Chazan foram os primeiros a serem contratados depois fui eu não como professor mas como médico que foi uma parte dos problemas e depois eu acho que a Lisete foi a quarta como contratada da disciplina então é uma pessoa também notável que teve um trabalho fantástico com pacientes com AIDS que infelizmente faleceu precocemente e que também foi uma pessoa que eu juro ter muita força durante o tempo que ela fez entre nós e já faço horas aqui falando não vou fazer se até foi adiantado a hora mas a última coisa que eu poderia dizer é obrigado eu acho que obrigado por tudo eu devo muito da minha carreira e devo muito de amizades como eu estava falando da minha parte de fora ao fato de ter conhecido ele ele é um sol brilhante em torno de qual uma porção de gente um pitou e vai continuar vitando eu acho que isso que o Zé falou no final ele vai continuar presente obrigado você está a ser bastante sintético eu queria marcar algumas coisas uma coisa eu quero mostrar o Júlio eu estava pensando o Júlio foi uma semente aqui o Júlio já veio muda então não foi uma semente mas foi uma árvore que cresceu e deu vários frutos quer dizer não só essas cerca de 200 pessoas que se formaram no curso de especialização e que estão atuando no Brasil inteiro a briga que se tinha para se desenvolver como disciplina a briga que foi para conseguir o primeiro concurso que foi feito pela Sandra Flores foi a primeira professora que veio para o concurso para cá e que acabou assumindo uma ramificação que hoje é quase uma árvore própria que é o o Limpatos que é o laboratório interdisciplinar de pesquisa de proteção primária que hoje em dia é reconhecido do Brasil inteiro e fora do Brasil que criou o coordeno até hoje que também tem uma semente do Júlio nessa história então esse processo todo de um crescimento de uma vamos dizer assim é uma boa ação e só para terminar eu queria só contar duas coisas uma parte com uma confissão porque eu acho que as pessoas talvez não saibam a boca a gente sabe se é que alguém sabe dessa história mas antes estava falando dos congressos que a gente organizava o Júlio era assim a gente chegava para o Júlio o Júlio não Júlio tinha que falar chamar fulano chamar não sei quem ligar para convidar para o congresso não Júlio a gente não encontra a pessoa em casa nunca consegue você tem que ligar meia noite meia noite você pode todo mundo em casa o pior que ele ligava ele tinha que ligar para a casa da gente outra característica dele que também não chegou a ser mencionada é o seguinte que é uma coisa que em parte até me atrapalhou porque eu admirava isso nunca conseguia fazer nada chegando perto disso o Júlio tinha uma facilidade de escrever que era impressionante assim como a gente fala e ao mesmo tempo que ele fala ele também escrevia embora e a caixa traduzia depois o que ele escrevia mas era impressionante era uma habilidade que pouca gente tem de escrever do jeito que ele escrevia um negócio impressionante mas eu vou fazer uma pequena confissão da minha história com ele de um aspecto que eu quero marcar mais para mostrar exatamente como é que o Júlio funcionava essa dualidade do coronel pernambucano com aquele acolhedor aquela pessoa que tinha e é a primeira decisão que eu tive na medicina depois de fazer medicina foi o terceiro ano da faculdade que resolvi me caiu na mão do livro do Barrett para ter crise o terceiro da faculdade o que não é nada original me caiu nas mãos do livro do Barrett e aí puxa mas é isso que está errado é isso que está faltando é isso que não sei o que na época eu fazia terapia de grupo com a Braméximo que quando eu trouxe o negócio você sabe procurar o Júlio na Santa Casa eu me lembro claramente foi a terça-feira quarta de manhã eu estava na Santa Casa no São Francisco procurando o Júlio e aí estava lá ele não até hoje o armário ele trocando de roupa botando o jaleco ele disse ah Júlio vem aqui eu sou aluno terceiro da faculdade e estou interessado no livro do Barrett então sobre você trabalha aqui é eu faço um barrett fica aqui vem aqui vem pra cá e ele botou pra dentro e nunca mais saiu evidentemente então desde o aluno terceiro da faculdade eu passei a ser discípulo dele nessa questão aí depois que me formei resolvi fazer formação de terapia de grupo e agora eu já estava fazendo análise pra fazer formação naquela época tinha intervalo você tinha que fazer um tempo de análise pessoal pra depois propor a fazer o seminário da formação entre nesse período eu fiz a formação de grupo que ele deu uma força tudo bem maravilhoso etc aí um dia eu tinha terminado a formação de grupo fizemos a coberta eu fizemos juntos em quaterapia era o trabalho que eu tinha que fazer aqui no ambulatório aí eu fiz a minha inscrição para os seminários foi aprovado e estava com o Júlio no carro chegando dizendo Júlio olha só tem um artista pra te dar eu fiz a vida Júlio mas eu fiz a inscrição para a formação no seminário foi aprovado ele me deu uma bronca mas uma bronca daquela de solidar mas você vai sair do tempo do seu trabalho na UERJ porque vai qualquer gente estava achando que eu não ia me dedicar ao UERJ enquanto me dedicava naquela universidade depois que ele não era tanto assim as coisas se avançaram e ele passou a dar força mas ele não tinha dúvida ele realmente ele funcionava dessa maneira que era ao mesmo tempo de uma coisa do outro e é uma figura absolutamente inesquecível tem algumas pessoas que a gente acha que a gente aprende coisas e tem algumas pessoas que são poucas que a gente não tem a menor dúvida de que foi um marco na vida e que marcam a vida teria claramente sido outra se não fosse a relação com essa pessoa e o Júlio para mim foi algo bem assim eu não tenho nada dúvida que o fato de ter tido essa possibilidade de chegar lá no São Francisco terceiro ano da faculdade e ele me acolher como acolheu e participar do Bind como o Zé falava todo mundo tinha voz todo mundo esse marco da relação com o Júlio foi algo que efetivamente quem eu sou hoje para o bem e para o mal teve realmente uma participação então realmente só podemos agradecer a ele e essa homenagem era para durar bastante tempo mas infelizmente a gente não tem o tempo de sair uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho que é fundamental durante o tempo para não ficar sonhando mais ele tinha um senso de humor notável ele era extremamente sarcástico quando ele queria o sacanel desculpe o sacanel não tinha ninguém melhor do que ele também é outra imagem também que me veio essa coisa do Júlio que eu tenho do mundo é o Júlio eu achei essa imagem que eu queria guardar ele batia assim com a bica batia o que? batia com a bica falando com a canetinha e metendo o droga olha só a gente teria um tempo agora que seria para depoimentos espontâneos ele está saindo eu estou prendendo ele para falar então quem quiser fazer algum comentário falar alguma coisa sobre relação com o Júlio está aberto a palavra